Fala pessoal, Rodrigo Costa aqui do blog EletrônicaParaTudo.com em mais um vídeo aqui com vocês. Tudo beleza? Seguinte, pra quem já leu aqui no título do vídeo, eu recebi um pedido pra ver se existe reparo num timer, num timer digital, que tá aqui ó, na minha mão. Quase foi pro chão, por isso que você fez. Um timer digital, uma marca que, enfim, eu acho que esses timers são muito genéricos e cada marca, bota o nome aí ó, tal de Beco Loops, tá? É um timer digital e o que que tá acontecendo? Vocês podem ver que o visor dele tá aceso, tá? Ele, segundo a pessoa, tá? Ele tá funcionando todas as funções, mas o principal não acontece, que é o quê? Ele armar, ele ligar a carga, ele ligar o equipamento e desligar o equipamento. Mas ele nem desliga o equipamento, porque se ele não liga, ele não vai desligar. E a minha desconfiança é o relé que tem que ter aqui dentro. É um relé, um relé que faz esse armar e desarmar. Se o relé não tiver bom, não vai acontecer nada, tá? Então a gente precisa abrir esse aparelho pra ver se é o relé, pra ver de quantos volts é esse relé e se é possível substituir esse relé por esses de sucata que a gente encontra, tá? Por quê? Porque se for um relé muito pequenininho, certamente a bobina desse relé vai ter uma indutância, tá? Uma resistência muito baixa e não é possível botar um relé maior, que tem uma indutância maior, uma resistência maior, porque o aparelho não vai ser capaz de armar e desarmar. Mas pra isso a gente tem que abrir, tá? Eu vou sair desse ângulo já já e a diretora vai vir aqui filmar pra ver. Eu vou fazer bastante silêncio, porque quando a gente aperta a tecla PROG aqui, era pra pelo menos ouvir o relé fazer clac ou clac. Como pra quem não conhece relé sabe, ou quem conhece relé tem aquele barulhinho, né? Porque ele é um componente eletrônico mecânico, ele não é digital. Então ele tem a bobina, ele tem a aleta lá dentro que faz clac e clac. Vamos ver se a gente consegue escutar, porque a minha desconfiança é dele. E eu vou fazer isso antes de abrir três parafusos Philips que tem aqui atrás. Pessoal, eu tô com um timer aqui na mão e tô com uma tomada pra vocês verem. Quando eu liguei ele na tomada, essa luz verde tem que acender. A vermelha seria se ele tivesse ativado, tá? Mas ele não tá ativado. Consegue mostrar aqui, diretora? Bem aqui dentro tem escrito OFF. Talvez aqui de cima na luz tem aqui escrito OFF. Bem aqui. E quando eu aperto essa tecla, ele vem pra AUTO, que é automático, ON e ON AUTO. Tá? Eu só vou fazer assim pra ver se dá pra ler de cabeça pra baixo. Mas também parece que não, porque a luz tá ruim. Ó. Tá bem ali. E o que acontece é, talvez não dê pra mostrar, mas então vocês vão acreditar em mim. Mesmo sem ver. Tá? Por quê? Porque eu liguei, tá aí ó, vou apagar a luz aqui. Tem um LED aceso aqui. E quando eu aperto aqui, o PROG, que é manualmente selecionar se ele liga ou desliga, essa luz vermelha deveria acender. E deveria fazer um CLEC. Que é o relê. Tá? Ó. Tá ON. E nada. Ó. Parece... Chegou a dar uma piscada aqui. Eu creio... Ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas bem rapidamente, ó. Eu consigo ver. Então, vou abrir esse aparelho. Tira da tomada e é isso. Vamos abrir. Então, vamos lá, pessoal. Vamos abrir. Talvez eu avance o vídeo, não sei. Tá? Eu não sou muito fã de ficar editando pra não ter as mais línguas dizendo qualquer coisa. Não garanto qual é o problema. Estou supondo, de acordo aos conhecimentos técnicos, tá? Mas me propus a ver. Apesar de muitas das vezes aparelhos aqui, ó, serem completamente descartáveis. Mas não é baratinho. 50, 60, até mais de 100 reais chegam a cobrar nisso. Cadê a minha chave? Cadê? 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 Olha aí minha gente Esse é o aparelho por dentro Até bem razoável Apesar de ter parafusos enferrujados aqui Vocês estão vendo? Muitas das vezes o problema desse aparelho É justamente essa bateria interna que ele tem O que essa bateria faz aí Rodrigo? Essa bateria É o que mantém o visor Aceso Ah, mas e se o visor apagar? Sim, muitas das vezes ele apaga Se você deixar esse aparelho guardado muito tempo Ou até na própria loja Mas quando você liga o aparelho Essa bateria tem que voltar a carregar Aqui a gente vê a entrada de energia Temos aqui resistores Limitadores de corrente para acender o LED Indicador de funcionamento Temos aqui o LED indicador de quando está armado o relé Capacitor de poliéster grande Filtro Ponte retificadora E assim vai, né? Agora, esses parafusos aqui não estão legais Ao ponto de que até o cristal de quartzo Que é o que mantém a acuracidade do relógio Olha aqui Isso aqui É ferrugem Que saiu daqui Conseguem ver? Deixa eu botar aqui uma outra luz Talvez está muito forte Olha como está ali dentro Inclusive uma solda aqui Muito mal feita Olha isso aqui, pessoal Olha isso aqui Beleza Não vou mexer nisso aqui agora não Mas provavelmente tem que soltar essa placa daqui E o relé está aqui É um relé de 10A, 6A em 220A Me parece, pelo código aqui Me parece um relé de 12V Eu vou dessoldá-lo da placa E vamos ver o que a gente encontra Minha gente, ó Eu estou de volta Estou com o aparelho aberto Soltei todo ele, tá? Soltei, soltei tudo Enfim Temos aqui o LED de que está ligado O LED de que quando está ligado Aqui tem um relé Um adendo Eu tinha falado para vocês Que isso aqui era um relé de 12V Mas não é Tá? É um relé de 24V Ok? É um relé de 24V Eu já vi o datasheet Então não é de 12V É de 24V Pessoal, é o seguinte Como eu estava olhando essa placa Ela é bem analógica E como eu tinha falado Esse aqui é um timer chinês, ó www.timer.cn.enfim E o que acontece? Tem aqui ponto de retificador e tal Eu Injetei 24V Aqui nesse relé Direto na placa Através da fonte de alimentação E ele armou Meio capenga Mas ele armou e desarmou Então eu falo Talvez a culpa não seja do relé Mas ao mesmo tempo Aqui temos o que? Um transistor Que é um switch Tipo um S9014 É um NPN Tá? Não vai dar pra ver Mas é um transistor Que ele é o que é responsável Certamente Pra armar e desarmar o relé Só que Isso aqui é um componente De estado sólido Então Eu penso que Não é com tapinha Que ele vai fazer Funcionar ou não Agora O que eu encontrei Aqui embaixo Olha o estado Dessa placa Aqui embaixo Olha isso Eu vou tentar Botar outra lanterna Olha o estado Ali em cima Ó Deixa eu botar Mais fraco Ó Olha o estado aqui Bem aqui pessoal Que eu quero falar Tá tudo Meio corroído Meio oxidado Então o que eu vou fazer Primeiro É refazer Todas essas soldas Aqui Porque como eu sempre digo Aí pro pessoal Eu tenho maior receio De solda fria Ainda mais que isso aqui Foi oxidado Olha aqui Do outro lado Olha aqui Sinal de oxidação Porque eu não sei Né? Já que a gente não vive Em área litorânea Mas não sei onde Esse aparelho estava Então vou ressoldar Tudo aqui E vou testar Porque Vou mostrar pra vocês Do jeito que tá agora Eu vou ligar ele na tomada Não recomendo Que vocês façam isso em casa Não recomendo Tá? Não vou editar esse vídeo Botando aqui uma tarja vermelha Mas Isso sou eu Tá? E digo Não recomendo Mas eu vou ligar Na tomada E por que eu não recomendo? Isso aqui tá tudo vivo Se eu tocar aqui Eu vou tomar um choque Tá pessoal? Então não recomendo Que façam Mas eu vou fazer Pra mostrar pra vocês Uma coisa Tá? Até porque Se tomar choque Vai ser eu Vocês só estão aí Agora Do outro lado da tela Vendo o vídeo Ó Vou pegar um alicate Aqui com cuidado Ó Pra não fazer contato Vou ligar Eu vou apagar Essa luz aqui Porque deve acender Esse LED verde Que é o que indica Funcionamento Tá? Tá aí E ó Ele acendeu O vermelho também Não deveria A não ser que Ó Tá vendo? Não deveria Fez um cleque, né? E fez o cleque Como disse a diretora aí Ó Mas tá on Tá on aqui dentro Talvez a câmera Não mostre Mas tá on E eu vou agora Botar off, ó Ó Olha lá também Pega os dois Diretora Eu vou botar Vou apertar, ó Apagou Viu? E fez um cleque Ó Agora tá ligando E tá ligando, ó Olha que loucura Pô, da limpeza, né? Da oxidação Exato Foi como eu mostrei A oxidação Pra vocês Mas, ó Então o relé Tá funcional, ó Ó E o que mostra pra gente Que Eu vou ligar a luz de novo Que Eu tenho que ter cuidado Não posso tocar em nada Que tá tudo vivo Que o transistor Switch Também tá E assim consequentemente Provavelmente todo o circuito Diodo Zener Tá? O diodo aqui De roda livre Que é pra eliminar A tensão que fica Quando o relé desliga E por aí vai Então O que eu acho É que Deixa eu desligar aqui Com cuidado Eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer Com cuidado Porque tem um resistor aqui Muito cuidado Pronto Ah, Rodrigo Agora vai dar choque? Não, agora não vai Tá morto Mas Você vai falar Ah, mas você só tinha tirado E já voltou a funcionar Porque se você reparar E eu tô aqui na bancada Já, ó Com limpa contato E eu peguei Essa escovinha de aço Aqui que eu tenho Da eletrônica, ó E passei aqui Vou mostrar pra vocês Aqui em tempo real, ó Eu fiz isso Olha lá Olha aqui como é que tá Olha lá Antes de secar Rápido, ó Olha lá Tá secando Tá ficando branco, ó Então eu já tinha limpado E dado uma raspadinha Com essa escovinha de aço Aqui De latão, na verdade Então o que eu vou fazer Vou botar uma pasta de solda E vou refazer Essa solda aqui Assim que eu refizer Eu volto com vocês Bom, minha gente Voltei Ainda não limpei não Mas, ó Já refiz as soldas Todas aqui atrás Tá Refiz Conferi Essas trilhas Será que dá pra mostrar aí Ô, diretora? Acho que não, né? Fica difícil mostrar pro pessoal Mesmo com a lupa Não fica? Dá pra ver? Dá um pouquinho Então eu refiz, pessoal Essas soldas aqui todas Mas refiz Conferi trilha por trilha Do circuito Tá O que eu quero dizer Que eu conferi aqui As trilhas Essas trilhas finas aqui Que oxidou, ó Tá vendo aqui, capitão? Ó Tudo que oxidou Eu Refiz Agora Na frente de você Acabei de soldar Vou passar aqui, ó Um Limpa contato Pra tirar o resto Da pasta de solda Que a gente passou Fluxo Beleza? Vou passar A famosa escova de dente Pra desgarrar as porcaria Mais um pouco Ah Rodrigo, eu posso usar álcool isopropílico? Pode Sem problema Até porque o limpa contato Nada mais é do que um álcool isopropílico Sob pressão Ó Aqui tá bem sujo E foi a pior parte Beleza? Aqui foi a pior parte, ó Tem que ter pena de usar, não Até a escova não grudar mais Beleza? Então foram refeitas Que mais? Aqui na frente Tudo ok Mas não tem problema também não De dar uma Passar um limpo a contato É álcool, ó Evapora rápido Aqui A mesma coisa Só que como aqui tem um display, ó E vocês veem que tá ligado Por conta dessa bateria Eu não vou fazer isso Só o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui uma escovinha Ó Tava sujo ali Dá uma limpada, ó Continua funcionando Beleza? Ó Então é isso Os parafusos daqui Tão inteiros Não tão oxidados E... Bom Agora vamos ver se funciona Porque eu queria limpar na frente de vocês Se tudo correr bem Ó Ainda tá meio molhado aqui Se tudo correr bem Ficou meio feio, ó Não falei que ia ficar bonito não Pessoal Mas As soldas foram refeitas, tá? E essas trilhas aqui, ó Através do teste aqui, ó De continuidade Tá, ó A gente Conferiu Então o que eu vou fazer agora É aquilo que eu não recomendo Beleza? Mais uma vez Apaguei a luz Não recomendo Vou ligar Na rede elétrica Por que não recomendo? Tá? Ainda mais com o pé no chão Porque O circuito tá vivo Vai ficar vivo Isso aqui tudo, ó Não é bom encostar em nada Ah Como é que tu vai fazer aí, Rodrigo? Vou pegar esse alicate Plástico E aí sim Deve acender esse LED verde Indicando o funcionamento E aí através aqui do painel Que tá em off Consegue mostrar aqui, diretora? Tá em off Aqui tá em off Eu vou apertar essa mãozinha aqui, ó E ele vai ir pra alto On E on alto Ou seja, ligado e automático E aí Vai ter que ligar Esse LED vermelho Se Adiantou o serviço E por que que eu só Refiz a solda até agora? Porque vocês viram que ele tava Meio que Com mau contato, né? A gente dava uma porradinha Eu falei pra vocês Que eu injetei 24 volts Direto aqui na bobina do relé E funcionou Então eu não posso condenar um relé No qual eu injetei 24 volts E 24 volts da onde? Ô Rodrigo Daqui, ó pessoal A minha fonte tava ligada, ó Tá lá Tá vendo? Injetei através dos terminais E É isso Então agora vamos ver Se adiantou alguma parada Tira metal do lado Ligou Não posso tocar nisso aqui De jeito nenhum Mas tá aqui o LED ligado Aquele ali só funciona se É como o timer Ah Chegou a hora de ligar o equipamento Que tá ligado aqui Pá Aí ele indica lá Vamos ver Tô aqui no off agora Vou clicar na mãozinha Tá pegando os dois? Uhum Vamos ver Alto Opa Acendeu Então isso significa que o timer Teria armado E a carga que tivesse ligada nele O equipamento iria funcionar Tá em on Vou clicar mais uma vez Vai pra on e automático Beleza E agora vai pra off Teria que apagar Apagou Talvez, pessoal Vocês não escutem o clack Mas significa que o relé tá batendo Legal Ó Tá em off Vou ligar agora, ó Ligou Desligou Ligou Desligou Ligou Bom, então aparentemente Sem carga ligada aqui Ou seja Ah, mas Rodrigo Você quer dizer Ele tá funcionando Livre Sem nenhum equipamento aqui Mas pode ser que na hora que eu ligue uma bomba Ou ligue o equipamento Essa lâmpada aqui Tá aqui Eu queira funcionar Ele não funciona Mas até agora Tá solucionado o problema que a gente tinha Ó Porque antes ele não fazia isso no início da nossa gravação aqui, né Aí eu dei uns tapinhas Ele meio que piscava E foi por isso, pessoal Que eu resolvi testar o relé Os componentes E falei Um transistor de estado sólido Dando tapinha Ele não vai funcionar Ele não vai melhorar Mas se for solda fria E tiver tremendo Aí pode ser Tá aí, ó Beleza Então agora eu vou soltar Daqui com muito cuidado Opa Pronto Soltei E vou montar o aparelho, pessoal E aí a gente vai testar isso aqui Tipo, ligando essa luminária aqui Mostra pra ele Essa luminária aqui, ó Pessoal Agora ela tá no manual Vou testar essa luminária Como carga E vamos ver se funciona É isso Por enquanto, então Ó Vou ligar a luz de novo Ah, um bom Bom ter ligado a luz Pra Ah, mas Rodrigo Isso aí pode oxidar de novo É verdade Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, minha gente, ó Silicone spray E leiam vocês, ó Protege Renove da brilha Não quero dar brilha Não quero nada Alta proteção Impermeabiliza Isso me interessa Então, ó E é da Karo 80 É uma marca que eu confio Então O que eu vou fazer é Passar silicone Porque silicone não é condutor Tá bom, pessoal? Seguro Para uso em borracha Ele não é condutor Aqui diz Possui propriedade lubrificante E protetivas Com elevadíssimo Lubrifica com segurança Impermeabiliza E protege Superfícies metálicas E não metálicas Incluindo borracha Ou seja É isso Pronto Passei aqui Tá vendo? Tá vendo o brilho aí? Cheiroso pra caramba Mais cheiroso Que meu perfume Se ele impermeabiliza Eu não sei Vou passar Também Aproveitar Aqui na frente Porque aqueles parafusos Estavam oxidando Não é isso, capitã? E vou botar logo Nesses parafusinhos aqui Beleza Esperar secar Vou montar E volto com vocês Pronto, minha gente Aparafusei Tá vendo aí o display? Tá aí Agora o que a gente vai fazer É tá montado Vamos ver se Se resolveu Não tá balançando nada dentro Vou ligar na tomada Acendeu aqui o LED verde Tá vendo? Isso O que indica o funcionamento Que nós já havíamos visto Aqui no vídeo Tá aqui a hora Aqui Não sei se tá certo E não importa Mas O fato é Vou ligar aqui Vou apertar a mãozinha Dá pra ver a mãozinha? Ele é o que a gente pode acionar Por enquanto tá em off E quando eu clicar Vai pra automático Off E depois Mais uma vez Vai pra on Que é ligado E aí tem que acender Esse LED vermelho Que o LED vermelho Significa Que o aparelho O equipamento Que estiver ligado aqui Vai ter que funcionar Vamos ver Pra gente poder ver Vou clicar daqui Ó Ligou E vê se você ouve o barulhinho Bom pessoal Parece que a gente Então tinha um problema De solda fria Oxidação Não era um problema De componente eletrônico Como eu desconfiei no início Do relé Beleza? Ah mas Rodrigo E se eu não tivesse uma fonte Como tu tem aí De 24 volts Pra testar o relé De soldaria o relé E Você obrigatoriamente Tem que ter um multímetro Tá? Qualquer multímetro Pra testar A bobina Os dois terminais Que são Que são Que dão ligação A bobina do relé Pra ver se é Se é a continuidade ou não Beleza? Então Pra fechar esse vídeo Vou ligar aqui ó Essa lâmpada Vou ligar essa lâmpada aqui Ó Seria carga né Então vamos lá Pô eu quero ligar Essa lâmpada aqui Às 6 horas da tarde E quero desligar Mas simulando Por que que eu não vou Falar pra vocês Que vou testar agora A programação Porque ó Mostra aqui capitão Quando eu clico aqui Em programação Ó Ele mostra lá ó Tudo As programações Tá tudo beleza Display tá tudo ok Então O nosso problema Era que ele não acionava A carga Ele não tava funcionando Esse LED vermelho Então vamos supor Ah chegou lá 6 horas da manhã E ele tem que ligar Essa lâmpada Manualmente eu venho aqui No caso Eu tô fazendo manualmente Porque eu não vou esperar E nem vou programar Por que? Ele não tava funcionando A mecânica aqui A eletrônica A programação digital Tava Então não precisa testar isso Ó Olha aí Fez o cleque Acendeu o LED vermelho Tá escrito ON Aqui dentro E ligou a nossa lâmpada Às 6 horas da manhã Ah 7 horas da manhã Eu quero desligar Ela vai ter que apagar Vamos ver Apagou Ah De novo Mais uma vez Desliga Bom minha gente Então tá aí Ele continua mostrando Que tá na rede elétrica O verde E quando a carga For acionada Que é o equipamento Ó O vermelho também acende Beleza Amém Graças a Deus Mais um reparo feito Então acho que o cara Vai ficar feliz Né Porque Um aparelho desse aqui Pode parecer um valor irrisório Varia de 55 Até 100 e poucos reais Mas nada melhor Do que você ter um Voltando a funcionar Sem gastar Esse valor Isso aqui Ah Quanto tu vai aí Cobrar nesse conserto aí Rodrigo Eu não vou falar Porque tem hora técnica Tem mil coisas Né Mas também Não posso falar pra vocês Que eu vou cobrar 100 reais Porque Senão o cara fala Não Então eu vou comprar um novo Tá E aqui eu não vou falar Nem de valor Porque eu fiz Por favor Entendeu Tá aí O aparelho voltou a funcionar E Vídeo feito com sucesso Espero que tenham gostado Mais um vídeo aí Pro eletrônica Paratudor.com Forte abraço Fiquem com Deus E Tchau Tchau